Oi, tio. Bom dia, filha. Bom dia, papai. Bom dia. Nos domingos, a tia Peruca me leva café da manhã na cama. Mas hoje eu preferi comer com o meu paizinho do coração, que eu amo muito. Tio. Diga, filha. Como está o dia? Meio nublado, por quê? O que é melhor num dia assim nublado? Ir na praia, no parque? O melhor num dia como hoje é ficar em casa revisando as suas lições. Mas hoje é domingo e costumamos sair com a Dulce Maria. O que aconteceu ontem merece um castigo. Hoje a Dulce Maria não sai pra lugar nenhum. Eu acho que com um pouquinho de boa vontade. A minha boa vontade já está em dizer as coisas serenamente, sem gritos. Eu também não vou sair. Ah, bom. Isso é muito bom. Não só porque quero colocar em dia o meu trabalho atrasado, mas porque hoje receberemos uma visita. Quem? Uma visita tão especial como o domingo de hoje. E como a nossa noite de ontem. Quem será? Eu não sei. Bom, depois me contem. Eu tenho que ir rezar a missa. Você sabe, tia? Eu não tenho a menor ideia. Você é muito cedo pra seu Papai Noel, não é, titia? Me irrita essa mania que vocês têm de cochichar. Bom dia, seu Pascoal. Bom dia, irmãzinhas. Que barbaridade. O senhor nem aos domingos descansa. É que, pra mim, o trabalho é a maior diversão. Imagina passar o dia todo com as flores. Quem pode se cansar? Está certo, senhor Luciano. Mas podia me explicar o motivo desse pedido? Eu explico depois, Madre Superiora. No momento, não posso dizer nada. Se é assim que prefere, está bem. Obrigado, Madre. Então peça à irmã Cecília que venha aqui o quanto antes. Bom dia. Conversaremos, irmã Cecília. Conversaremos. Cecília! No domingo, o nosso trabalho... Isso tem acontecido comigo nas últimas semanas. Tenho demorado muito a terminar o trabalho. Ai, anda muito distraída. Sabe-se lá que pensamentos tem na cabeça? Ou no coração? Quer me deixar em paz? É que eu vim pra dizer que a Madre Superiora... ...tá chamando você imediatamente. Tomara que não seja uma confusão com a dor de estômago da Dulce Maria. Pelas chagas de Cristo. Você está ficando muito bonita, Fadinha. Vamos dar uma volta! Ah, que pena. Hoje não vamos sair. Oh, céus! Por quê? O papai disse que veio alguém aqui. Que visita será essa que o papai disse que nós vamos ter, hein? Sabe Deus, maninha. Irmã, eu preciso lhe dar uma notícia que talvez não entenda, já que... Quer alguma coisa, irmã Fabiana? Quer dizer, se minha presença pode ser assim de alguma utilidade? Lamento dizer que, infelizmente, nesse momento sua presença é totalmente inútil. Está sugerindo que me retire? Não é uma sugestão. Digamos que é... É uma ordem. Eu sempre acato as ordens. Sempre acato as ordens. Irmã Cecília. Se ninguém ilustra as maçanetas das portas, elas ficam embaçadas e sem brilho. Eu tenho que ir agora mesmo à casa da Dulce Maria? É, irmã. A senhora sabe por que me chamaram na casa da menina? Ah, a mesma pergunta. Pensei em fazer a você. Bem, ver a Dulce Maria na casa dela sempre me deixa feliz. Mas, bem, ignoro os motivos dessa visita. Quem ligou para me convidar foi a dona Stefânia? Não, irmã. Quem pediu foi o senhor Luciano. Parecia mais sério que de costume. E quando eu quis perguntar os motivos desse convite, disse que depois ficaríamos sabendo. Olha só, eu já estou toda arrepiada. Estou com um pânico que me arrepia desde a ponta dos pés até a ponta dos cabelos. Ai, sejamos lógicas. Se tivessem descoberto a farsa da tal dor de barriga, deviam ter chamado a mim. Porque essa dor de barriga quem inventou fui eu. A Dulce pode ter se enrolado. Mas vai ver que não soube se explicar bem. Além disso, o pai dela já brigou comigo mais de uma vez. Ele sempre acha que eu sou culpada de tudo. Ai, Cecília, se é assim, vou lhe pedir um imensíssimo favor. Peça todos os imensíssimos favores que quiser, mas sem me sacudir. Tá certo, seu pressentimento. Chamaram por causa do falso ataque da Dulce. Ouve, Cecília, não me entrega. Porque eu tenho muita coragem para inventar planos, mas nenhuma para enfrentar as consequências. Não me entrega, Cecília, não me entrega. Me solta, Fabiana. Para de me sacudir. Eu sei, não devia pedir o que estou pedindo. Mas faço as coisas e depois me acovardo. Me acovardo! Corrija aqui. Enredo. O que que tá errado, Tia? Eu escrevi em enredo. Não. Não tem nenhum i. Você escreveu enredo. E não é enredo. É enredo. Olha aqui. Irmãzinha, que surpresa mais agradável. Entre, por favor. Tia, olha só quem chegou aqui. Tia, minha querida. Com cuidado, eu vou cair. Cecília, o que trouxe você aqui? Como? Você não sabe? Não que foi. Segundo a Madre Superior, o seu Luciano me pediu para vir e imediatamente eu vim. Claro, é por causa da dor de barriga. Por causa de... O que aconteceu? Eu vou explicar. Bom dia, Sr. Luciano. Sabe que o dia não é bom. Retire-se, Silvestre. Sim, senhor. Eu já sei que não tem outro remédio. Não, Silvestre. Não há outro remédio. É por isso que eu já vou. Ânimo, irmãzinha. Ânimo. A única coisa que não se resolve nessa vida é a morte. Eu já estou indo. Eu já estou indo. Pode sentar, Cecília. Muito obrigada. Não vai sentar, Papito? Quando o acusamos, é melhor acusar de pé. Acusar? Irmã, mais de uma vez eu lhe pedi, até ordenei, que se limitasse às suas funções de professora. Que deixasse minha filha em paz. E que não lhe desse conselhos sem propósito. Luciano, eu acho que deveríamos... Agora eu peço que todos se calem e escutem o que eu tenho a dizer. Sim. Irmã, por que se incomoda que eu saia para me divertir numa noite de sábado? Bom... 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 Deixe o sino tocar na igreja. Bem, Sr. Luciano. Não sei do que se trata. Você sabe perfeitamente. Sente-se. Ontem à noite eu ia sair. Quando minha filha me impediu, fingindo uma crise de apendicite. Ela quis armar uma cilada para mim. Depois reconheceu que fingiu essa crise. Seguindo os seus conselhos. Mas, Papito, eu já disse que a irmã Fabiana... Calada, Dulce Maria. Eu também ordeno que se calem. E eu acho que a irmã devia... Nessa ordem eu incluí você também. Eu não quero ser violento com ninguém. Mas também não quero que ninguém zombe de mim. Então reconheça. A ideia que a minha filha pôs em prática ontem foi sua. Foi. Você fez ela chorar. Por favor, Cecília, não chore. Que chore. Mas, Luciano... Pode chorar. Tem lenços para enxugar as lágrimas. O lenço que nunca me devolveu. Me desculpe. Aqui. Lavado e passado. Eu tinha esquecido de devolver, senhor. Cecília. E pode contar. Pode contar para a Madre Superior e que me expulsem do colégio. isa086. Otra de sadidas. Me chão a Namé. Ofere. Vamos a conversar. Flões de gj 4380. Garneos de reir. Jugar, correr, soir. E que esteem junto a mi. Ofere. Eu quero volar. Ofere. A um lugar especial. Donde todos os n Bugün Ethan. Podemos cantar E fazer um...